Bom dia, pessoal. Como foi dito, então, eu sou o Bernardo, ou o que restou depois de dois dias de seminário. E eu sou, então, do PPG, sou mestrando pelo PPG aqui da Unicinos. Sou bolsista ProEx. E hoje eu vou apresentar, então, esse tema que eu estou chamando aqui de o fetiche da tecnologia e o domínio da natureza. Que, basicamente, é um fragmento, digamos assim, do projeto de dissertação que eu venho desenvolvendo. Eu não sou formado, na minha graduação, não é na área de filosofia. Eu sou formado em biotecnologia. E eu acabei vindo para a filosofia porque o meu TCC, ele, basicamente, foi uma tentativa de encontrar, digamos assim, indicadores, desenvolver uma metodologia para tentar avaliar se a forma como se aplica a biotecnologia ou qualquer outra tecnologia dentro de um dado país está sendo eficiente. E, para isso, eu tive que voltar lá nos primórdios da economia, que era lá dentro da filosofia. Vamos começar? A gente começa por esse termo fetiche, que acredito que, para a maioria, talvez tenha um outro significado, que não é bem o que a gente está buscando aqui. Esse termo fetiche, ele surge, na verdade, da discussão sobre a religião. Então, quem já teve a paciência para ler Comte, por exemplo, sabe que Comte dizia que o fetiche, o estado fetichista, seria lá um estado do conhecimento humano, da consciência humana extremamente primitivo. ele não tira isso do nada, como eu falei, esse termo foi desenvolvido na discussão sobre religião e ele era usado para designar as religiões de matriz africana, muito especificamente da região de Benin, que tinham a tendência de pegar objetos, tipo um graveto que tinha uma forma diferente, uma pedra, alguma coisa assim, enfim, algum tipo de objeto, e dizer que aquele objeto tinha poder. Então, esse objeto, dentro dele, tem um espírito, um deus, uma coisa assim, e ele, portanto, tem poder. O poder está, então, contido nesse objeto. E, de forma geral, a forma como o fetiche vai ser utilizado aqui tem esse sentido, de atribuir poder a alguma coisa. Um poder que essa coisa não tem, pelo menos, digamos assim, considerando de forma secular o assunto. E o Marx, eu acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido, em algum lugar, que o Marx fala do tal do fetiche da mercadoria. E é do fetiche da mercadoria que eu vou tratar agora, brevemente, para que a gente entenda, então, o que é, um pouco melhor, o que é o tal do fetiche. Então, o Marx, lá no Capital, ele vai estar fazendo uma crítica à sociedade europeia, e ele vai dizer assim, o misterioso da forma mercadoria, e entendam aqui forma mercadoria como uma coisa, ou seja, um objeto físico que tem anexo a ele uma propriedade metafísica ou extra material, que o Marx vai tratar como sendo valor. Então, dessa forma, a mercadoria consiste, portanto, simplesmente no fato de que ela reflete aos homens as características sociais do seu próprio trabalho como características objetivas dos próprios produtos do trabalho, ou seja, coisa, coisa física, como propriedades naturais sociais dessas coisas. E, por isso, também reflete a relação social dos produtores com o trabalho total, como uma relação social existente fora deles, entre objetos. e ele vai seguir, ele vai dizer que existe um kirproco, que é a versão, digamos assim, a portuguesada do termo kirproco, que significa mudança e versão, troca, vai falar um pouco sobre a religião e depois vai falar, isso eu chamo o fetichismo, que adere aos produtos de trabalho, tão logo são produzidos com as mercadorias, e que, por isso, é inseparável da produção de mercadorias. Então, lendo Marx, o que a gente entende é o seguinte, que o fetiche da mercadoria, ele é um, digamos assim, um efeito que ocorre dentro dessa forma de produzir que nós temos chamada capitalismo, onde a gente atribui uma propriedade, digamos, metafísica a objetos, e essa propriedade, na verdade, ela tem uma origem dentro dos processos sociais. E isso faz com que essa propriedade pareça inerente à coisa, ou seja, coisa material. Portanto, ele tem uma... O fetiche tem uma esfera verdadeira, no sentido de que, sim, a gente, no capitalismo, cria as mercadorias, que é justamente essa união da coisa com o valor, mas, por outro lado, ele também tem um aspecto falso, que é o sentido da gente atribuir o valor à coisa em si. A coisa tem valor porque ela é produzida dentro da sociedade. Então, o fetiche, o Gerald Cohen, coloca assim, que é um marxista canadense muito importante, ele coloca que ele seria uma coisa meio parecida com uma miragem, mas não uma alucinação. E por que uma miragem, não uma alucinação? Porque a alucinação ela seria um produto do cérebro, um produto da mente. E a miragem, não. Então, por exemplo, a miragem, ela é falsa. Não tem água ali, não sei se vocês conseguem ver, talvez fique meio pequeno, mas aqui todo mundo já deve ter visto na estrada aquela aparente água que fica em cima do asfalto. Aquilo ali é uma miragem. Aquela água, ela não existe. A visão que a gente tem ali é uma distorção que é criada pela luz, mas ela não é uma alucinação. De fato, a gente olha para aquilo ali e o nosso cérebro registra uma coisa externa. O fetiche é mais ou menos assim. A mercadoria, ela de fato aparenta ter, a coisa de fato aparenta ter valor. Por isso, é exatamente o que se torna a mercadoria. Mas a gente não cria na nossa cabeça esse fetiche. O fetiche religioso, lá de Beninha, aí sim, era criado lá pela cabeça dos caras. Então, o que isso tem a ver com o tal do fetiche da tecnologia que nós estamos chamando aqui? Esse termo fetiche da tecnologia, ele foi utilizado pelo David Havre, em uma apresentação que ele fez na Universidade de McAllister, lá para 2001, 2002, algo assim. E aí ele retoma essa ideia de atribuir poder a alguma coisa. E é no sentido bem marxista, porque, e aí eu já estou aqui colocando umas colocações minhas, porque a gente perde uma parte da informação que a gente deveria ter para entender que aquela ali não é a maior propriedade da tecnologia. Se a gente não consegue ver o todo da produção para entender que o valor que existe na mercadoria é uma propriedade que não é da coisa em si, existe uma perda de informação que também faz com que a gente atribua o valor à própria mercadoria, à própria tecnologia, perdão, propriedades mágicas à própria tecnologia. E esse termo que está sendo trabalhado aqui do domínio da tecnologia é mais ou menos o seguinte, atribuir um poder à tecnologia que ela não tem, que é o poder de dominar a natureza e dominar a natureza no sentido de fazer com que a gente consiga produzir de forma independente do meio. E veja, existe uma aparência de domínio, de domínio real sobre a natureza, porque, de fato, a gente passa com máquina ali e arrebenta com a floresta amazônica inteira. E, de fato, a gente consegue cada vez produzir em condições mais adversas. mas não dá para se dizer que a gente produz de forma independente do meio. Então, gera-se essa ilusão de independência. E a gente tem que sempre lembrar que a tecnologia, assim como a mercadoria, ela acaba parecendo que está em vida própria, ou seja, que a tecnologia vai conseguir transformar a sociedade como se não fosse o contrário. Ela é um produto da própria sociedade. Então, a gente tem algumas consequências desse pensamento, isso aqui é o último slide, eu vou estar encerrando. Eu não sei se vocês lembram daquela empresa Yellow, que ela tinha umas bicicletas amarelas que tu alugava por um real, dois reais para andar, e era uma proposta super ecológica, super sustentável. Essa empresa faz uns quatro, cinco anos agora, ela quebrou e uma boa parte das bicicletas tem até as imagens que são bem críticas, digamos assim, elas foram destruídas e recicladas. A empresa diz que não tem problema ambiental nenhum porque elas foram recicladas, mas como se não tivesse uma perda de energia e de recurso enorme e ter que recolocar aquele processo de produção. Então, de fato, a gente atribui esse poder de transformar a sociedade em uma coisa sustentável que vai conseguir se reproduzir sem gerar danos para o meio, sem tornar inviável o meio à tecnologia. E aqui a gente tem um exemplo mais clássico, esse gráfico ele é do relatório IPCC de 2021 e basicamente ele vai falar ele é um dos gráficos que é usado para comprovar que sim, o aquecimento global, por exemplo, ele tem, ele só é alcançável de acordo com os modelos da forma que a gente está vendo quando se considera a ação humana. Então, todo aquele cabedal de técnicas sustentáveis e verdes que a gente desenvolveu do final do século passado até hoje não conseguiram, digamos assim, domar a própria dinâmica da sociedade que é predatória. a gente então vê que inclusive o contrário o avanço técnico serviu para expandir essa capacidade de predação. Então, acho que espero ter conseguido mais ou menos explicar o que eu estou chamando aqui de fetichismo da tecnologia e domínio da natureza. Acho que agora a gente vai para os comentários, perguntas e xingamentos talvez, e espero poder contribuir com um pouco mais. Acho que é isso, Jair. Eu agradeço ao Bernardo pela exposição. Agora, eu abro para perguntas ao público. Luiz? Bom dia, Bernardo. Vou começar agradecendo pela tua exposição, bastante clara e provocativa. Eu tenho, não sei se é bem uma questão, se eu vou conseguir me fazer entender, porque eu não tenho muito conhecimento sobre essa área em específico. quando você trata a questão dessa empresa da Yellow, que quebrou e todo aquele material que ela utilizava, aqueles produtos que ela utilizava, voltou para o processo produtivo como reciclagem, você cita um gasto de energia e outros recursos naturais por parte da indústria para fazer esse processo de reciclagem. como uma tomada de consciência de que a tecnologia é produto da sociedade, poderia de algum modo ser de fato ecológico, porque me parece que a tua proposta é dizer que, não, olha só, com essa tua parte da fala, dizer, não, esse processo não é tão ecológico assim como o prego, mas ela tem o selo eco lá do ISO, né? Então, como é que equilibra isso, né? Obrigado. Então, obrigado pela questão, né? Eu acho que a gente pode retomar no próprio conceito do fetiche, né? Do Marx. O Marx, ele coloca uma coisa muito interessante, né? Que o fetiche, ele é um produto específico da forma como a gente produz hoje, né? E mesmo que a gente esclareça o fetichismo, tipo, a gente coloque lá na grade curricular do ensino fundamental, vamos explicar para vocês que as mercadorias não têm valor, que as coisas em si não têm valor, né? O fetiche, ele não deixa de existir, porque ele é um produto, né? Ainda que talvez que vá ser captado no pensamento, tal, ele é um produto social. E esse, e esse fetiche da técnica, né? Da gente acreditar que a técnica é, tem poder por si só, e não só tem poder por si só, como, por exemplo, é a própria expressão da razão, também tem gente que coloca, relaciona isso ao fetiche da técnica, né? É uma coisa que não vai acabar simplesmente por a gente esclarecer a sociedade. Ele é um produto, até não intencional, talvez, mas sim, é um produto da própria sociedade, né? E aí, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, né? Com isso, né? Mas a ideia é essa, o fetiche, ele é um produto da forma como a gente produz, né? E, portanto, não é simplesmente uma questão das pessoas estarem desinformadas, né? Então, mas agradeço a pergunta. Nós temos tempo ainda, se tu quiser uma réplica. Bom, como nós temos tempo ainda, eu tenho uma pergunta. Primeiro, eu queria lembrar para você que a nossa convidada de hoje, a professora Poliana Tiedri vai estar aqui. Ela é uma estudiosa profunda de Marx, quem sabe queira trocar figurinhas com ela. A gente fez um seminário, acho que o Luiz estava, sobre o capital. Ela foi da minha banca de avaliação da acertação. Então, esse é o primeiro comentário. Eu aproveito que ela vai estar aí, que a Poliana é muito boa. bom, a minha pergunta, o meu comentário, Bernardo, assim, a gente, essas discussões, você fala sobre fetiche e eu acho que dentro da questão do fetiche envolve uma discussão sobre desenvolvimento, né? Porque o argumento, ele gira sempre em torno, bom, nós temos que nos desenvolver, nós temos que produzir e nós temos, e esses são os meios que a gente tem para produzir. claro que esse primeiro momento pode ser um argumento superficial, a gente precisa desmatar a Amazônia para colocar a boi lá, senão a gente não vai ter carne para comer, né? E é isso, né? A gente precisa explorar o meio ambiente e a indústria humana tem esse papel de fazer uso do meio ambiente e o Marx também diz isso, né? Por isso que eu sempre acho curioso essas abordagens eco-marxistas, o Marx era um baita de um desenvolvimentista, ele, e você pode me confirmar, ele achava que o meio ambiente estava disponível para o ser humano, bem nessa ideia de desenvolvimentista padrão, né? A gente precisa produzir, né? Então, como que você ponderaria sobre esses argumentos de que, bom, essa é a nossa forma de produção? claro que existe todo esse debate atual sobre a transição verde, né? Existe um programa governamental aí que está para ser proposto que nós vamos fazer a transição verde, a economia verde, ou seja, nós vamos pintar a economia de verde, porque até agora está sendo isso, né? Mas, de forma padrão, o discurso é, bom, ou é isso ou a gente não vai ter comida. então, de acordo com o teu fundo teórico, que é um fundo teórico marxista, como é que você responderia a essas objeções sobre desenvolvimento, sobre necessidade de produzir, sobre necessidade, entre aspas, de desmatar, de, sei lá, eu fazer o que com rio, de, enfim, pesca predatória, né, que é um problema, como que você responderia isso sobre o teu aspecto, que eu vejo que o teu objeto de pesquisa é a questão do fetichismo, mas a produção também é um fetiche, como que você responderia a essas objeções sobre a necessidade de produzir conforme esse modelo que está colocado? Então, obrigado, Jason. Eu acho que o primeiro ponto que eu vou colocar aqui é a questão que tu está certo, o Marx, ele achava que o futuro da humanidade era realmente desenvolver as forças produtivas tão tranquilo e essas, de fato, ele era aquilo que chamou mais ou menos para dizer que ele é aquilo que chamou de desenvolvimentista, né, agora, sobre esse discurso do desenvolvimento é interessante porque é o seguinte, o não capitalismo a gente não produz para atender necessidade humana, que é aquilo que o Marx chamava de valor de uso, né, a gente é movido pelo valor de troca e acumulação de valor em última instância e é interessante que é justamente esse debate do alimento, porque a gente produz mais alimento do que a humanidade consegue consumir hoje, mas ainda assim a gente tem mais ou menos um bilhão de pessoas em situação de fome, né, então, é aí que está, né, a gente atribui ao avanço técnico o poder de acabar com a fome, só que ele não está no avanço técnico, né, a fome, ela é muito mais uma questão social do que propriamente de falta de domínio técnico, né, então, como eu tenho só dois minutos, né, e o capital coloca o relógio para dominar nossa vida, racionaliza o tempo, eu espero ter conseguido contribuir um pouco com a questão que colocaste. Ok, então, eu agradeço a exposição do Bernardo, eu agradeço as perguntas, sempre lembro que as interações podem continuar para além das comunicações, então.